O cancro familiar foi o foco de seis anos de investigação. Seis equipas do IPO de Lisboa estudaram e descobriram novas alterações genéticas em vários tipos de cancro. É muito relevante não só para o indivíduo em causa, para o seu eventual tratamento, mas para todos os elementos da família, os familiares que nós designamos de primeiro grau, que são os pais, os irmãos e os filhos, que poderão estar afetados por alterações genéticas e que poderão ser, uma vez identificada a alteração, avaliados com os chamados testes preditivos e, nessa perspectiva, serem integrados em programas de vigilância. O melanoma e os tumores hematológicos, assim como o cancro da tiroide, próstata, ovário, colony e reto, foram alvo de pesquisa. Os resultados deixam agora a porta aberta para o estudo de novas formas de prevenção, diagnóstico, vigilância e tratamento. Poderíamos passar também, e já houve algumas coisas que passaram, para a aplicação na maioria dos chamados tumores esporádicos. Os recursos financeiros foram essenciais e também os recursos humanos, porque uma boa parte desta investigação foi feita com as pessoas que já fazem a atividade assistencial. Um estudo que contou com o apoio da Média Capital, foram 200 mil euros angariados em chamadas de valor acrescentado para o desenvolvimento de bolsas de investigação e compra de material. Acho que quando conseguimos criar estas dinâmicas, quando conseguimos desenvolvimento, quando conseguimos resultados dessas investigações que fazemos, acho que é fantástico e acho que estamos todos de parabéns com isso. A continuidade da investigação é o objetivo, de forma a melhorar o acompanhamento de todos os doentes oncológicos.